Boa noite pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a minha banda que foi aqui hoje a noite comigo é um beijo doador essa composição, precisada de ser minha, não é só minha, é da banda é uma questão de trabalho do UQ agradeço também a organização do festival e ao pessoal do Sonho e do Sim, que está aqui com a gente Eu gostaria de agradecer a uma concorrente Gustavo Não Pode Morrer composição de Alain Henrique de Souza para defender a composição a banda Oradez Voador Música 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 Música